Olá, bem-vindos a mais um episódio do Cortex Frontal, o videocast para o Jornal Sol, onde discutimos sempre aquilo que são os temas magnos da sociedade portuguesa, aquilo que realmente interessa e importa debater e que, infelizmente, tantas vezes está arredado da comunicação social dita mainstream. Hoje vamos abordar um tema que eu acho que é cada vez mais popular, mas, infelizmente, muito pouco escrutinado e muito pouco discutido com a profundidade que merece. Estou a falar dos carros elétricos. Tem sido a aposta de muitos fabricantes e também, naturalmente, de muitos consumidores. Resta saber com que consequências, com que esperanças e depois com que efeitos. Para debater este tema, convidei o André Dias. Olá, André, muito obrigada por teres vindo até ao Cortex Frontal. Olá, obrigado pelo convite. Obrigada a eu. O André é investigador científico e é também doutorado em estatística e é alguém que está interessado bastante por este tema dos carros elétricos. Então, André, é verdade que os carros elétricos entraram no mercado há relativamente pouco tempo, mas têm tido uma subida fulgurante, não é? Eu acho que quem anda na rua, estaciona o carro, etc., apercebe-se facilmente disso. Verdade, não é? Dos lugares reservados para elétrico e que não pagam estacionamento, apercebe-se imediatamente. Os carros elétricos já não há, porque há há muito tempo, só que ninguém reparou. Ok. Mas os primeiros carros elétricos já são do século XIX. XIX. No final do século XIX, os primeiros carros, a pilha, a bateria, foram um fiasco por causa das baterias, por causa do carregamento e por causa dos choques elétricos, do perigo que representavam. E agora não é muito diferente. A diferença agora é o marketing e a imposição política de uma tecnologia que amadureceu marginalmente daquilo que era originalmente, mas que foi imposta na sociedade por decisões políticas exclusivamente. Não há uma razão de mercado por trás disso. Quando eu digo razões políticas de marketing, porque há, existem diretivas europeias e outras que fazem essa recomendação, essa imposição? Como é que isso é? Não, mais do que fazer a imposição, há uma subsidiação gigantesca, indireta, dos carros elétricos para fazer baixar o preço de forma completamente artificial. Ok. Porque eles continuam a ser caros de fabricar? Exatamente. Continuam a ser caríssimos de fabricar, continuam a ser caríssimos de manter. Ao longo da vida de todos eles, a manutenção é muito cara. Mas há a subsidiação por via dos impostos, pela ausência de impostos, pelas exceções de impostos, nomeadamente o Imposto Único de Circulação, o Imposto sobre Veículos. Certo. Mas o maior deles todos é a isenção do Imposto sobre Produtos Petrolíferos, que ninguém, não é levado em conta em lado nenhum, mas que é uma fuga, que é imposta politicamente e é uma fuga das pessoas que os compram, de um imposto que existe sobre os produtos petrolíferos, que é mais ou menos um imposto sobre cada quilômetro circulado, cada litro comprado, e que vai quase diretamente, no caso português, para o orçamento das infraestruturas de Portugal. Mas, sim. A eletricidade não tem nada parecido. Ou seja, os carros elétricos, não só há subsidiação do Estado diretamente a isenções de impostos, mas há este imposto que é gigantesco no dia a dia de quem tem carro, que não é pago através da eletricidade. E, portanto, o próprio carro, o custo do carro, não se reflete no custo social de usar as estradas, naquilo que é preciso pagar pelas estradas. Neste momento, os carros elétricos estão isentos também por decisão política, porque ninguém quer cobrar esse imposto. Portanto, do lado do consumidor, é óbvio, só para desmiuçar um pouco essa informação que partilhaste, do lado do consumidor é muito atraente porque o consumidor não paga estacionamentos, não é? Tem estacionamentos reservados. Não é só pagar, estão reservados. Estão reservados. Sim, eu penso que, por exemplo, na cidade de Lisboa, quem tem... Já me disseram isso, não sei se é exatamente assim, mas quem tem carro elétrico não precisa do DISTIC, da EML. Depende de conselho para conselho, depende da região para a região. Há benefícios vários. Há uma série de benefícios em termos de estacionamento direto. Não é assim tão caro, por aí fora. Portanto, o consumidor... Pronto, e depois há o marketing, não é? É moderno, é plativo, etc. O consumidor compra. Mas essa isenção do imposto petrolífero também beneficia o consumidor diretamente ou isso já recai sobre o fabricante? Não, é diretamente pelo condutor, que paga o preço de eletricidade comercial, pois paga os custos de carregamento, se carregar fora de casa. Mas, como todos sabemos, 40%, 45% do imposto sobre gasolina, do preço da gasolina e do gasólio, são impostos, que são impostos que o Estado canaliza quase diretamente para as estradas. Nós pagamos, quem tem carros elétricos paga o preço da eletricidade, que não tem nada equivalente. Sim, mas provavelmente, fazendo aqui um bocado a defesa do diabo, quem usa carro elétrico ou quem o fabrica de artia, pois é natural que sejamos isentos desse imposto, posto que não usamos produtos petrolíferos. Sim, mas gastam ainda mais as estradas. Do ponto de vista social, um carro elétrico estraga mais as estradas, desgasta mais as estradas do que um carro a combustão, porque é mais pesado. E não só não só estragam mais, por exemplo, as portagens têm escalões relacionados principalmente com o peso, porque o peso é o que estraga mais a autoestrada e, portanto, as concessionárias cobram... Os escalões têm a ver com o peso. Certo. Nas autoestradas. E com o tamanho também, não é? Sim, mas é essencialmente o peso que comprime a estrada e deforma o alcatrão. Certo. O pavimento. Exato. Os carros elétricos são 20 a 40% mais pesados do que o equivalente à combustão, estragam mais as estradas e estão completamente isentos da fatia de leão. E, portanto, é muito barato. Aí já ninguém os vai tributar. Certo. Até ver. Até ver. Porque se o número de carros aumentar, obviamente o Estado não vai poder abdicar dessa fatia de leão do orçamento das estradas. Não vai poder abdicar e, provavelmente, se calhar nem sequer vai querer abdicar, não é? Se é uma questão de querer ou poder... Já há países, a Nova Zelândia e a Austrália, já discutem a criação de impostos sobre o quilómetro percorrível. De carros elétricos? Sim. Não, não. De todos. De todos. Toda a gente passa a pagar exatamente da mesma forma. Se isso passar a ser um facto, os carros elétricos tornam-se, da noite para o dia, extremamente caros. Porque o combustível deles passa a ser extremamente caro se tiverem que pagar por quilómetro. Pois, exatamente. Toda a gente que tem esses que comprou carros assumindo um orçamento de x por quilómetro, da noite para o dia, passa a pagar o dobro. Pois. Os tais 40 a 50% que temos que pagar na gasolina passam a ter que pagar na eletricidade. De repente, os carros são extremamente caros para andar. De repente? Vão ser abandonados. Vão ficar com belos pisos a papéis que não servem para absolutamente nada. Vão para a secata. Para a reciclagem também não podem ir. Para a reciclagem não podem ir. Já lá vamos. Atenção a quem está a pensar em comprar um carro elétrico, porque se calhar vale a pena aqui pensar duas vezes. Porque uma das coisas... Já lá vamos depois à razão das diretivas europeias. Porquê? Porque é esta aposta nos carros elétricos. Mas um dos mitos que existe, e gostava de te ouvir sobre isso, André, é que a eletricidade é uma energia limpa. E que, portanto, não é poluidora e por isso os carros elétricos... Eu tenho ouvido muitas pessoas dizer eu vou comprar um carro elétrico porque eu preocupo-me com o ambiente. Eu protejo o ambiente. E esta mitologia entrou na tal propaganda e as pessoas, naturalmente muitas, são conscienciosas e preferem carros elétricos por essas razões. Sim. Em termos de ambiente, se olharmos apenas para o CO2, poderão ser melhores. Mas, obviamente, o ambiente não se resume ao CO2. Claro. Há os elementos tóxicos. Portanto, o CO2 não nos mata por si só nas quantidades que falamos e a que estamos expostos, mas há elementos tóxicos que nos podem matar diretamente por toxicidade elevada. Os carros elétricos têm muito mais elementos tóxicos. Por exemplo? Os metais pesados, os chamados metais raros, quase todos são tóxicos e estão presentes nas baterias. Que são os metais raros presentes nas baterias? Podem ter cadmio, podem ter cobalto, podem ter o lítio. O lítio não é tóxico ou tem uma toxicidade relativamente bem. Mas têm muito lítio essas baterias, não é? Sim, têm uma quantidade extrema de lítio. A bateria é quase tudo de lítio. Há pequenas quantias de cadmio ou de cobalto, de outros metais que são todos. É quase tudo de lítio. O lítio não é um metal pesado, mas é muito pesado para o ambiente, não é? Certo. Porque a extração do lítio... Sim, o próprio fabrico, a extração do lítio em si, o fabrico da bateria, é extremamente oneroso em termos de energia e, portanto, em termos de poluição. Ah, porque é preciso extrair o lítio. Sim, sim. Embora hoje em dia a maior parte do lítio seja extraído em planícies de sal, que se chamam planícies de sal, que têm depósitos de lítio e que é relativamente fácil tirá-lo, é depois necessário refiná-lo. Certo. E esse processo de refinação consome muita energia elétrica. Portanto, é um consumo gigantesco, produção de poluição muito grande. Não estou a ver aqui nada de muito limpo até agora. Exatamente. Se falarmos do lítio, conforme o consumo vai aumentando, temos que ir buscar reservas cada vez mais pequenas e mais difíceis. Se falarmos do lítio, como, por exemplo, hoje se propõe extrair em Portugal, o impacto é bismal. Sim, nas minas do Abismal. Porque isso são minas a céu aberto. Exatamente. Estamos a falar de escavações com dezenas, centenas de metros de profundidade em poço, a céu aberto. Portanto, é um poço que vai sendo afundado. Portanto, isso tem um impacto gigantesco. Para mais, o lítio dessas reservas tem muito menos pureza do que o lítio típico das reservas que são exploradas hoje. Portanto, não só temos que gastar muito mais energia destruir o ambiente para o ir buscar, a seguir vamos gastar muito mais energia para o refinar. Pois. O mesmo para todos os outros metais das baterias. Isso, para o cobalto. O cobalto está associado, muito associado, aos problemas de exploração infantil e de soldados criança no centro de África. Ok. Desconhecia essa informação? Sim, o cobalto está associado a minas exploradas por crianças há muitos anos. Antes da própria utilização, como nas baterias de lítio, sempre esteve associado. Ok. Jogo que qualquer coisa como 95%, não tenho a certeza da porcentagem, mas anda nessa grandeza, do cobalto vem do Congo. Do Congo. Ok. Não é preciso dizer mais nada, não é? Exatamente. Ai ai. E portanto, todos esses metais, os processos de refinação também emitem muita energia. Claro. Portugal, como tu sabes, tem estado muito a lidar com os movimentos do Barroso, etc, porque estas populações não querem estas minas a céu aberto, não querem as suas terras desventradas, contaminadas, os leites de água com esprocados, a sua alimentação envenenada e com razão. Sim. São pedreiras. Claro. Na prática aquilo que são pedreiras gigantescas com explosões regulares, todos os dias explosões para libertar a pedra, para libertar a rocha, camiões e literalmente desventrar a terra. Sim, sim, sim. A probabilidade deles um dia terem, de facto, a terra desventrada é baixíssima. Pois. Porque o lucro possível da exploração de lítio em Portugal é absolutamente marginal. Ok. Existe exploração de lítio atualmente em Portugal, na zona da guarda, mas não é para refinação. Ok. Portanto, é lítio para utilização especial, principalmente na indústria cerâmica, que é completamente diferente. Que é outro processo. Sim, é completamente diferente. Olha, André, tu que tens que dedicar a este tema dos carros elétricos e ainda bem, na tua opinião, estes incentivos que a União Europeia dá aos fabricantes e também aos consumidores, orientando-os, não é? Tipo, orientando o caudal para aí, não é? Manipulando o caudal para esse lado e não para os carros de combustão, deve-se aqui. Porque é que, se não há benefícios ambientais, bem antes pelo contrário, se há estas complicações todas, estamos a falar, provavelmente muitos destes carros, de acordo com as tuas palavras, acabarão a pisapapéis ou sucata, qual é a razão pela qual a União Europeia e outras distâncias procuram fazer esta drenagem do consumidor e do fabricante para este tipo de transporte? Greenwashing, essencialmente. Ok. Há uma tentação política de ser verde. Portanto, os políticos querem-se mostrar verdes. Não interessa como, desde que digam que são verdes. Desde que se pareça bem, não é? Em termos mais ou menos históricos, como é que aparecem os incentivos aos elétricos, estão muito relacionados ao escândalo da Volkswagen, das emissões da Volkswagen. Acordo muito bem disso. Que há indícios que foi muito manipulado por uma única empresa ou por uma única pessoa para conseguir o estabelecimento desses subsídios. A ligação temporal, a coincidência temporal é muito forte entre o aparecimento ou a subsidiação da Tesla e o escândalo da Volkswagen. A Volkswagen deve ter uns 8 anos, mais ou menos, não é? Precisamente. Que é o início da Tesla. Não, não tem mais. Já vai em 14 anos. Já é dos 2010. Já é 2010? Estou velha. Também eu. Pois pronto. Isto para te dizer que esse escândalo da Volkswagen abanou a indústria automóvel, não é? Eu recordo-me e de facto foi um pequeno terremoto que pôs em causa toda essa indústria e todas as muitas empresas que giram à volta dessa indústria, porque é uma indústria de facto muito grande e tem outras indústrias associadas, naturalmente. E, portanto, há essa parte do greenwashing e também um bocado, então, se calhar para acudir a fabricantes em puros. Não terá sido para acudir. Os fabricantes nunca mostraram muito interesse em fabricar carros elétricos. Ah, ok. Porque quase todos os fabricantes que de facto estavam em muito maus lençóis na crise de 2008, 2012. Certo. Quase nenhum deles tem uma linha de elétricos decente. A Volkswagen, por exemplo, tem uma linha de elétricos, mas é bastante recente. Na verdade, quase todos os fabricantes que estavam em muito maus lençóis receberam, foi, multas. Não receberam ajudas. O que poderá ter acontecido... Multas de quê? Tipo o quê? Era o que estávamos a falar antes da gravação. Na União Europeia e nos Estados Unidos, há um mecanismo que vem da ideia dos créditos de carbono, que é muito parecida, embora não utilize os mercados de carbono, mas é muito parecida. Os fabricantes estão obrigados a ter emissões médias das frotas que fabricam, ou seja, todos os carros que fabricam ter emissões médias de X. Não me recordo dos valores na Europa atualmente. Não importa. Mas são médias relativamente baixas e quase impossíveis de atingir com carros a combustão. E se não conseguirem cumprir, têm que pagar multas. Certo. E essas multas, pois, são transferidas para quem fabrica carros elétricos. Claro, obviamente assim é fácil de compreender, não é? Metem uma meta baixíssima de emissões de carbono, por isso... Os fabricantes têm que pagar, fazem subir o preço dos carros a combustão em consequência, e esse dinheiro é transferido para o outro, ainda outro financiamento dos fabricantes de carros elétricos. Claro. No caso da Tesla, por exemplo, mais de 100% dos resultados operacionais, que não são lucros, mas ou resultados depois de impostos, amortizações, não sei os conceitos contabilísticos exatos, mais de 100% do valor de resultados líquidos da Tesla é provavelmente resultado destes subsídios pela porta do cavalo de transferências de créditos, de emissões dos fabricantes a combustão para o fabricante a carros elétricos. Rico em empreendedorismo. Exatamente. Tem a fábrica paga, tem a produção paga. Assim, eu também sou empreendedora. Pagam-me a fábrica, pagam-me tudo, ainda me dão dinheiro. Literalmente, do que se sabe, se a Tesla não fabricasse nenhum carro, se lhe dessem o mesmo dinheiro, continuavam a ter lucro. Ai, meu Deus, estás a brincar. Pois, realmente, temos aqui graves problemas, sem dúvida, daquilo que são as centrais de compras, não é? A Europa e a forma como se fazem estes negócios, como é que eles são acordados. A falta de transparência e de prestação de contas é um problema que é transversal a várias indústrias. Aqui nesta automóvel, porque de facto é uma grande indústria, nota-se muito. Mas é como eu digo, André, qualquer um de nós é empreendedor, não é? Com tudo pago e subsidiado, é fácil chegar ao topo. É, muito facilmente. Com todos os outros fabricantes, excepto antes talvez a Nissan, que tinha de facto um carro elétrico anterior à subsidiação, tinha o Leaf, que precede a subsidiação. Todos os outros fabricantes foram obrigados a fabricar carros elétricos. Eles tinham zero interesse em fabricar carros elétricos porque sabem que a tecnologia não é boa. E o caso mais paradigmático é a Toyota. A Toyota, embora não seja europeia, mas vende muito na Europa e nos Estados Unidos, o diretor recusa-se liminarmente a criar um carro elétrico. Ah, a Toyota não tem carros elétricos ainda? A Toyota tem carros híbridos, que têm um mecanismo elétrico associado, mas não tem nenhum que seja apenas a bateria. Porque eles sabem, primeiro, dos custos escondidos, sabem da subsidiação e eles preferem não viver de subsídios. E sabem que o risco reputacional para eles é gigantesco, porque o risco associado aos próprios carros elétricos é gigantesco. Certo. E, portanto, eles não querem estar associados. A Toyota, por exemplo, teve o escândalo do... Não sei se... Eu não estava em Portugal na altura. Não vivia em Portugal, mas a Toyota teve o escândalo dos tapetes que prendiam os aceleradores. Ok. E foi um... Não apanha isso. Sim, foi antes, na mesma altura, do escândalo da Volkswagen. Prendiam? Os tapetes prendiam o acelerador. Ok, ok. E eles sofreram muito em termos de reputação porque havia quatro ou cinco mortes associadas a isso. Ok. E a cultura japonesa é extremamente sensível à reputação. Sim, sim. Extremamente sensível é o mínimo que se pode dizer. Portanto, eles não querem associar sequer ao risco de ter mortes porque um carro começa a arder espontaneamente. Pois, porque eu ia te perguntar sobre isso dos carros arderem. Tenho visto muitas imagens sobre isso. Mas ainda antes, quer dizer, a Toyota tomou esta prudência, não é? A calculou, procurou uma atitude mais previdente. Mas existem outras marcas, inclusive as japonesas, que foram para outro caminho, não é? Sim, sim. Por causa das multas. Não, não... Mas a Toyota aguenta as multas, não é? A Toyota aguenta as multas e vai também limitando as perdas através dos híbridos. Dos híbridos. Vai mitigando. Mas sim, mas vai aguentando e preferem aguentar essas multas... Pois. ...do que... Vamos ver se é uma boa aposta. A Toyota, daqui a algum tempo, é a marca procurada. Vamos ver. A Toyota é o maior fabricante de carros do mundo. Há muitos anos. Ah é? É o maior fabricante? Ah, não tinha ideia também. Toyota fabrica... Eu percebo pouco do mundo automóvel. Toyota fabrica qualquer... Não ligo nada a carros, etc. Fabrica qualquer coisa como 8 milhões de carros por ano. 8 milhões de carros por ano. Sim. É muito carro. É muito carro. É muito carro. Olha, mas as outras... E mais em termos de credibilidade da Toyota, a Toyota revolucionou toda a indústria. Ou seja, o método de fabrico Toyota é hoje usado por todos os fabricantes. Ah sim? Ok. Portanto, eles são muito grandes, são muito relevantes por serem muito bons naquilo que fazem. Portanto, também gostam desse prestígio dentro da própria indústria, não é? Dentro da própria indústria. No passo ao consumidor, que naturalmente se calhar não sabe isso. Eu não saberia, por exemplo. Embora conduzam o carro todos os dias, como digo, não ligo nada a isso. Claro. Na verdade, dentro da própria indústria, no meio, no circuito, também tem essa reputação. Não, eu estou a sublinhar isso a Toyota apenas porque pensaria que se calhar outras empresas também pudessem equacionar isso de salvaguardarem-se, não é? E esperarem que a febre, a bolha dos carros elétricos passe. Os franceses também se têm protegido bastante. Neste caso, a Peugeot-Citroën, antes de juntar à Fiat, também teve uma atitude muito parecida e também se tem recusado a embarcar completamente. Estavas a falar do risco de incêndio. O risco de incêndio é real. Porque eu tenho visto muitas imagens de carros incendiados, mas às vezes depois também há para quem diga não, mas os carros a combustão também ardem e é verdade. Certo. E nesta semana houve um acidente desses gravíssimo, não é? Que se aflou a vida de quatro adolescentes. Mas, enfim, parece que... Mas qual é a diferença? Pois. Esse acidente infeliz, trágico, desses quatro adolescentes indica claramente qual é a grande diferença entre os de combustão ou a variável que ninguém leva a conta entre os incêndios em combustão e elétricos. Era um carro muito velho. Ok. Certo. Era um Opel Corsa com 15 anos. Sim, sim. Ou mais, se calhar. Ou mais, que se incendiou. E quando se diz, ah, mas os carros a combustão também ardem. Pois ardem. Só que os carros a combustão, em média, em Portugal têm quase 20 anos. Ok, ok. Os carros elétricos em Portugal, se tiverem dois anos em média, já é muito. Sim, sim, sim. Nada a ver. Porque estão à venda desde 2018, sensivelmente. Poucos carros. Poucos carros mais antigos do que dois, três anos elétricos em Portugal. Exatamente. O risco de incêndio aumenta muito entre os oito e os quinze anos, mais ou menos. Ok. Porque é quando os componentes eletrónicos têm mais falhas. Ok. Portanto, quando os elétricos, se os elétricos chegarem a ter, a estar nesse intervalo de oito a quinze anos, vamos ver então, de facto, se eles ardem menos ou não. Porque agora tudo indica que ardem muito mais, porque são muito novos. Se pegarmos numa amostra de carros a combustão... É isso que eu ia perguntar. Com dois, três anos... Não há praticamente incêndio. Aham. E há muitos incêndios em carros elétricos. Exatamente. Não há praticamente incêndios em carros a combustão parados. Ok. Os carros elétricos... Ah, sim, sim. É verdade. É uma diferença muito grande. Acho que nem nunca viria uma combustão... Sim, há algumas. Deve haver. Mas há muito poucas que não estejam em movimento, que não estejam pelo menos com o motor a trabalhar. Sim, e com emates, como é o caso desse acidente que estávamos a falar. Exatamente. Um carro estar parado, um carro a combustão estar parado e incendiar-se é relativamente raro. Um carro elétrico parado a incendiar-se... Acontece. É sistemático. Aham. E isto tem um nível de perigo muito grande. Claro. O incêndio é uma coisa perigosíssima. Sim, mas não está ninguém no carro. Aham. Porque se tu tiveres um carro a combustão que se incendia em andamento... Ah, o incêndio é muito mais lento, tu consegues sair. Porque estás lá. Certo. Se um carro elétrico se incendiar a meio da noite na tua garagem dentro da tua casa, a probabilidade é que tu morras com a casa. Claro, claro. Obviamente. Não estás lá. Uhum. O mesmo num parque de estacionamento. Já há alguns casos de parques de estacionamento que colapsam, que começam com carros elétricos. Pois. Já há o caso de férries. Tivemos um recentemente nos Açores. Ah é? Não, também não acompanhei. Hã? Também não acompanhei esse caso. Há quatro meses, talvez, um ferry que fazia transporte, salvo erro da Coreia, não tenho a certeza da origem, mas que ia para os Estados Unidos com carros, afundou ao largo dos Açores. Certo. Com um incêndio completamente incontrolável na zona de carga onde estavam carros elétricos. Pois. Que nunca tinham andado. Tinham acabado... Novinhos em folha. Novinhos em folha. Prontos a estrear. Mas não por ti, nem por mim. Sim. E que herderam antes de chegar sequer ao concessionário. Uhum. Portanto, o barco se ferre e afunda porque há o incêndio e... O incêndio é muito rápido. Pois. É muito forte. Muito... É quase impossível. Num barco, na prática, é impossível de apagar. Pois. Porque a reação do lítio... A reação do lítio com o oxigênio... O lítio reage com o oxigênio espontaneamente. Se pegarmos num pedaço de lítio e deixarmos em cima da mesa, ele começa a arder. Ah. Nós fazíamos na escola, fazíamos a experiência do sódio. Sim, fazíamos. Tirar um pedacinho de sódio do líquido e metê-lo ao ar e ele incendeia-se. O lítio é da mesma família de metais. Ok. Eu lembro de fazer essa experiência. Todos nos lembraram. Numa disciplina que já não existia, que era quimicotecnia. Estavas em quimicotecnia. Nós fazíamos aí fisicoquímica. Sim, porque eu depois fui para a farmácia. Exatamente. Antes de ir para a psicologia. Portanto, isto para depois explicar, que me lembro bem dessas experiências. O lítio reage exatamente da mesma forma. Reage de forma ainda mais violenta. O lítio reage de forma ainda mais violenta com a água. Ok. E depois de começar a reagir com a água, pode haver libertação de sódio, que reage também com a água. Certo. E que faz reagir ainda mais o lítio. Portanto, há uma cadeia. Sim, sim. Um barco em água salgada com lítio é uma bomba, praticamente. Pois. Tanto que esse barco que afunda... Portanto, se reage com água e reage com sal dentro de um barco. É a receita para o desastre. É, está ao caldo entornado, literalmente. Tanto que esse barco que afunda nos Açores não ia carregar, mas não ia carregar só com carros elétricos. Levava uma pequena porcentagem de carros elétricos e mesmo assim não foi possível apagar o incêndio. Foi preciso abandonar o barco e foi preciso afundá-lo porque não era sequer possível extinguir o incêndio. O mesmo acontece com os carros elétricos. Uma bateria de um carro elétrico a arder é praticamente impossível de apagar. Certo. Primeiro, porque a reação é violenta, é muito rápida. A água não tem capacidade para baixar a quantidade de energia. Normalmente, a única forma de apagar um incêndio numa bateria a lítio é mergulhá-lo em água. Portanto, tudo isto é uma combinação de perigo. Estamos a falar de uma bateria que anda a 100, 120, 140 km hora numa estrada. Se estivermos a falar de carros elétricos da Tesla, tem um binário gigantesco por via do motor elétrico. Podem ser muito perigosos só por isso, mas além disso, tem as pessoas em cima de uma bateria que com um pequeno toque se pode incendiar. Portanto, o perigo não só tem o perigo de ser elétrico, tem o perigo da própria bateria. E se estivermos a pensar num carro elétrico típico, tem o perigo da bateria, mas nós conseguimos reagir ao fogo. Se for num acidente, é muito normal teres momentos de confusão durante algum tempo. Só podes. Segundos, minutos, se não ficares completamente inconsciente. Sim, e é se não ficares, lá está, aprisionado, não é? Como é que se diz, não é encarvado? Sim, sim, encarcerado. Encarcerado no carro. Sim, mas só o momento de confusão é o suficiente porque é um fogo muito rápido. Um pequeno toque é possível com uma deformação da bateria, que a bateria entre em reação descontrolada. E se for um toque que te cause que fiques inconsciente, não vais ter capacidade sequer de sair. Pois não, nem um pouco mais ou menos. Exatamente. Para juntar a tudo isto. Exato. No caso específico da Tesla, a Tesla começou às vendas o marketing com estes carros são fantásticos. Pois foi. Muito lindos. E têm acelerações fantásticas. Aham. Que é um facto. Eles têm acelerações fantásticas. Acelerações que é de 0 ao 100 num instantinho. Sim, em 6 segundos, 3 segundos. Coisas impressionantes. Mas isso é conseguido à custa da instabilidade química da bateria. Ok. Ou seja, a bateria tem uma determinada quantia de energia. Certo. E como nós vemos nos telemóveis, se tivermos com o telemóvel a ver vídeo ou a jogar um jogo, ela aquece. Chupa mais, claro. E aquece. E aquece muito. Quanto mais energia tentas tirar da bateria, mais ela aquece. Sem dúvida. A Tesla, como marketing, decidiu eu vou tirar toda a energia que conseguir da bateria o mais rápido possível. E fazer essa aceleração dos 0 ao 100. Isto torna a bateria muito mais instável. Mais instável. Portanto. E tem havido problemas com os da Tesla também, não é? Sim, sim. A Tesla em percentagem tem muito mais incêndios do que os outros fabricantes. Os outros fabricantes têm sido muito mais conservadores porque têm o medo da reputação. Fazê-los bem. Mas depois, quando começas a escavar mais, a Tesla tem milhares de casos de suspensões que partem. A suspensão do próprio carro. Sim. Por causa do peso do carro. Exatamente. A Tesla não fabricava carros, não tinha experiência. Pois não. Não sabia fabricar carros. Fabricou os carros. Fabricou-os com métodos inovadores. Uhum. Na maioria deles não são. Experimentalistas. Exatamente. Uhum. E coisas tão triviais, mas tão fundamentais em termos de segurança como a suspensão. Certo. Há milhares de casos relatados com prova fotográfica de rodas que simplesmente saltam fora. Pois. Estou a perceber. Agora imagina o que é uma roda num carro com muita aceleração, com uma bateria de lítio, saltar fora. A mim parece-me uma bomba relógio. Pronto. Desaponto a explodir. Uhum. Pois. Mas este manancial de informações todo, que nós estamos aqui a discutir, não chega ao público. André, isto é tudo, parece que é tudo sonegado, silenciado, ocultado. É verde. Uhum. É tudo verde. É pelo banho. É pelo banho. Mas isto, nós estamos a falar, já estamos a falar do direito à informação que todos os cidadãos têm, do direito do consumidor, evidentemente, mas estamos a falar de situações perigosas, não é? Porque o risco de incêndio, do que tu falas, o caso das suspensões partirem-se muito mais facilmente, obviamente provocando acidentes. Uma roda que salta é fatalmente um acidente. Não há hipótese. Por melhor que seja o condutor, acho eu, quer dizer, não estou a ver como é que uma roda a saltar a pessoa consegue controlar o carro. Sim, houve um caso em Portugal recente, há poucos meses, julgo eu que foi em Cascais. Um carro, pura e simplesmente, capotou e foi parar, saiu da estrada e caiu em baixo junto ao mercado, virado, portanto capotou. E as fotografias que apareceram, faltava-lhe uma roda. Pois, exatamente. Qual é que foi a causa do acidente? Não é preciso saber muito. Falta uma roda. O lado onde falta a roda está todo riscado por baixo, tem marcas de deslize por baixo. Claramente aquele carro, saltou-lhe uma roda, capotou, por acaso não se incendiou, por acaso o dono conseguiu sair. Pois, ainda bem, por acaso ainda bem. Mas é um risco. Portanto, não é que me admire André, nós também estamos juntos, eu e tu, noutras causas e noutros combates, não é como admire, tampouco a ti, que haja, de facto, este silenciamento de informação sensível, não é? Porque nós, noutras áreas, temos visto o mesmo acontecer e de uma forma reiterada, da sistemática deliberada, sociopática, porque lá está, envolve a vida de pessoas, de seres humanos, a segurança dessas pessoas, a segurança de crianças que andam nestes carros, não é? E na rua. Diz? E na rua. Os inocentes que andam na rua. Um carro que se despista porque uma roda parte pode apanhar qualquer pessoa, pura e simplesmente estar no sítio errado. É verdade. Portanto, não é que me espante, portanto, não é uma surpresa este tipo de desinformação, porque a União Europeia diz que a sua principal linha de combate é a desinformação, é o tema mais importante, não é a guerra, nem a quantidade brutal de crianças que morrem à fome na Europa, é o combate à desinformação. Mas esta é a verdadeira desinformação, não é? Sim. E é não só a desinformação como o imposto à solução. Exatamente. Em nome do bem. É preciso reduzir as emissões de CO2, não interessa se estamos a produzir toxicidade de outros elementos muito mais graves porque são tóxicos imediatamente. Pois. Não interessa se estamos a matar pessoas, sejam elas de condutores ou pessoas que estão a passar na rua. Nada interessa. É para o bem. Temos que reduzir o CO2. É tudo para o nosso bem. Apesar de não haver ninguém a morrer por causa do CO2. Exato. Pronto. Isso já sabes que é o motto, não é? Sim, sim. O lema geral é isto é para o nosso bem, é para o teu bem, é para achatar a curva, é para o teu bem, é para salvar o SNS, é para salvar o ambiente. Sim, exatamente. É sempre com estas intenções piadosas, mas de facto boas intenções estão em ferno cheio. Mas lá está como eu estava a dizer, não é que me espante, mas desgosta-me profundamente. Como é que até nesta questão ambientalista continuamos. É uma causa que eu também sou sensível à preservação da natureza. Estou certa que tu também, até por razões de atividades profissionais tuas, não é? Portanto, é inacreditável ao ponto que isto pode chegar, não é? E ainda vai ficar pior em termos de impactos dos carros elétricos. Estávamos a falar dos pisapapéis. Certo. Porque literalmente eles vão se transformar em pisapapéis tóxicos. Não há mecanismos de reciclagem. Não há. Por quê? Porque é que não há mecanismos de reciclagem? Essencialmente porque as baterias em si são coladas. O elemento central que impede a reciclagem das baterias. Que é o elemento central do carro elétrico. Certo. Por razões de gestão térmica, por integridade da bateria em acidentes. Toda a bateria é essencialmente um bloco de lítio com colas epóxi. Ok. Ou seja, quase todos os carros são pilhas. As pilhas normais que nós usamos, mas de lítio. Ok. São, portanto, células pequeninas que estão ligadas todas umas às outras. 20 mil, 30 mil células. Mas para serem um bloco estável, tem que estar fisicamente ligadas umas às outras, porque senão a vibração leva-as a falhar muito. Entendo. Quase todas as baterias hoje são um bloco gigantesco de cola. Ok. A cola é extremamente difícil de partir e não é reciclável, porque é uma reação química que muda a natureza do próprio produto. Portanto, estamos a falar de duas toneladas de bateria, provavelmente 700, 800 kg. São cola que não serve para nada, que não é reciclável e que é extremamente dura. E depois tens lá no meio uns pedaços de lítio, que é aquilo que tem valor. Exato. Além do cadmio e do cobalto, todos esses. Mas que o preço de o ir extrair ao meio da cola é muito maior do que o ir extrair ao Barroso. Portanto, não compensa. Não compensaria. Se chegar ao ponto de... Temos muitas baterias para reciclar. Vai ser mais barato ir destruir o Barroso. Apesar de ser extremamente caro e não é, nesta altura, rentável ir destruir o Barroso. Mas, mesmo assim, vai ser muito mais caro do que ir por escalas à sucata. Do que ir por escalas à sucata. Elas, portanto, vão ficar aí. Com o cadmio e com o cobalto, que são tóxicos. Exatamente. E que vão sair para o ambiente. Pois, estou a perceber. Porque as colas não vão impedir a lixiviação dos metais pesados. Não vão. Não. Portanto, vamos ter, se calhar a médio prazo, uma quantidade brutal de sucata, porque estamos a falar de toneladas e toneladas destas baterias, que são altamente tóxicas e que não são sujeitas em um processo de reciclagem. Vai haver imensos cemitérios destes carros. E que se vão incendiar. Diz? E que se vão incendiar. E que se vão incendiar. Só para meter a cereja no bolo. Porque, a partir do momento em que tu abandonas estas baterias, o lítio continua a ser reativo. Claro, claro. Não é como um carro a combustão que tiras a gasolina e ele não vai herder. Parou. Aham. Porque tiras a gasolina e o óleo, o óleo também arde. Mas as baterias a lítio, não. Aliás, o risco de elas arderem depois do carro ser abandonado é muito maior, porque deixam de ter gestão térmica. Certo. Ok? Imagina o que é que é teres uma... Disposta ao sol ou o que for. Imagina que tens um cemitério de carros, como temos, por exemplo, os cemitérios de pneus. Isso. Sabemos que quando um cemitério de pneus começa a arder, aquilo é horrível. Uma desgraça. Já todos vimos essas imagens. Exatamente. Corta o coração. Imagina o que é que é termos 20 mil baterias abandonadas de carro num único sítio e que a primeira começa a arder. Uhum. Altamente poluente e tocha, como tu estavas a dizer. Então. Ok. André, não posso dizer que foi um prazer conversar contigo. Tu é que me convidaste. Não pode dizer que foi um prazer. Não porque eu tenha qualquer intenção de adquirir um carro elétrico. Não tenho. Não obstante todas essas vantagens e todos esses atrativos. Mas que me parece que o greenwashing aqui é realmente do mais perverso que há. Porque não é só dizer que um produto que não é verde é verde. É dizer que um produto que é altamente lesivo para o meio ambiente é verde. Portanto, uma coisa que é o seu contrário. Não é só ou não é verde. É anti-verde. E é pior do que aquilo que existe e pior do que muitas das alternativas. Exatamente. Não é uma alternativa e é posto como uma alternativa que é pior do que o existente. Exatamente. E isto não é uma defesa dos carros a combustão. Atenção. Não, não. Não, não. Eu continuo a achar que o melhor método do meio de transporte é andar a pé. Você acha que eu adoro andar a pé e é o meu preferido sempre. É claro que tem de valer de outros meios de transporte, mas não é para defender os carros de combustão nem pouco mais ou menos. E essa nota é importante porque não se trata disso de facto. O exemplo que eu tenho usado. Portugal gasta centenas de milhões de euros em subsidiação direta e indireta a carros elétricos. Tem a linha da Beira Alta, que é a única, não é a única, mas na prática é a única ligação internacional ferroviária que nós temos. Está fechada há três anos, há mais de três anos já. Como é que é possível? Como é que é possível? Como é que é possível? Bom, isso depois da ferrovia é um bom desafio para um outro episódio. Porque eu também gosto de andar de comboio. Parece-me que ainda é um dos meios mais protetores da natureza que haverá, comparados com os carros elétricos, definitivamente. André Dias, muito obrigada por teres vindo ao Cortex Frontal. Foi muito esclarecedor e informação muito pertinente. A vocês que nos cheguem, obrigada por terem estado desse lado. Se gostaram deste episódio, por favor, partilhem com amigos e familiares. E já sabem, não percam o próximo. Até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.